Mas o trabalho precisa continuar. Mesmo com as baixas temperaturas, o mosquito permanece colocando seus ovos. Basta a presença de água para que o ciclo de vida continue. As ações de prevenção não podem parar. Mesmo no inverno, faça a sua parte. São 10 minutinhos por semana. Assim você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Educadora, educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Eu devo a tanta gente Arrasando o meu progresso 11 horas e 55 minutinhos. 11 e 55 é a hora. É a hora de colocar um ponto final na voz do povo desta terça-feira. Para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã. Aqui na nossa educadora da manhã desta terça-feira. Ele que está chegando. Para daqui a pouco apresentar o educador a meio-dia. Tão logo nós coloquemos um ponto final também no colóquio. Bom dia, Caio Bortolã. Tudo bem com você? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver. Tudo bem. E você, Ivan? Como vai? Eu vou indo muito bem. Obrigado por perguntar, Caio Bortolã. Eu cheguei um pouco atabalhoado aqui. Estou percebendo que você chegou um tanto quanto esbaforido. Você chegou esbaforido. Agora estou melhor. Agora estou acomodado aqui na cadeira. Veja só que coisa. Na capa da Folha de São Paulo de hoje. Ike Batista. Ike Batista. Eu cheguei a comprar um livro publicado pelo Ike Batista que se chamava O X da Questão. É. E comprei um outro do Carlos Alberto Parreira. Você comprou esse livro também? Não. Nem de um, nem de outro. As vésperas da Copa de 2006, quando ele ensinava a montar grupos vitoriosos. É. Eu perdi dois livros. Um do Parreira ensinando a montar grupos vitoriosos. Aquela seleção da Copa da Alemanha em 2006 perdeu para a França. Um a zero, gol do Thierry Henry, com aquele lance inesquecível do Roberto Carlos ajeitando a meia. Enquanto a zaga do Brasil corria atrás do prejuízo. Roberto Carlos, que é nosso vizinho aqui de Cordeirópolis. A família do Roberto Carlos, inclusive, nos ouve. E o Roberto Carlos, que tem, não cantor, jogador de futebol, tem 11 filhos. O Roberto Carlos tem 11 filhos? 11 filhos. E está empipinado porque a mãe de dois dos 11 filhos o acusa de não pagar pensão. Ah, não é por falta de dinheiro, não. Ah, certamente não, né? Não é? Uma das maiores fortunas do futebol lateral, Roberto Carlos. Não é por falta de dinheiro. Campeão no Real Madrid, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou na Seleção Brasileira, foi campeão do mundo pela Seleção Brasileira. E, segundo consta, o coração dele não é nem corintiano, nem palmeirense, é santista, né? Ele não realizou o sonho de jogar no Santos, que me parece que é o time do pai dele. Ah, é verdade, do pai dele é, do pai dele é. Dele eu não sabia. E o livro do Ike Batista, o X da questão, você se lembra que o Ike Batista, quando apareceu na lista da Forbes como um dos maiores, se não o maior bilionário brasileiro, ele dizia que ia se tornar o maior bilionário do mundo. Todas as empresas dele, especialmente as de mineração, mineradoras, empresas de extração de petróleo, de pedras preciosas, de metais pesados, todas elas tinham o nome mais o X. É. Porque o X, na matemática, é o sinal da multiplicação, né? Então, o nome do livro era o X da questão. Mas por que você disse que perdeu o livro? Porque aconteceu o que aconteceu com o Ike Batista, e hoje ele aparece aqui, na capa da Folha de São Paulo. Eu vou mostrar para quem nos ouve ver, pelo Facebook, também no YouTube, no Educadora.tv, o canal da Educadora no YouTube, no portal Educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis. O Ike Batista perdeu boa parte da sua fortuna. Perdeu a sua dignidade e teve a sua vaidade abalada profundamente. Ike Batista chega à Justiça Federal, no Rio de Janeiro. Em depoimento, o empresário negou ter pago propina a Eduardo Cunha, em processo que apura fraudes no FGTS. Ike Batista, que você se lembra, ostentava uma bela cabeleira e um topete. E você sabia, Ivan? Eu não sabia. Que quando o cidadão é preso, ele tem a cabeça raspada. Sabe por que a cabeça dele é raspada? Por quê? Por conta de piolhos, por conta da infestação de piolhos, ou até pela transmissão de algumas doenças pelo couro cabeludo. Por isso é que todo o preso tem a cabeça devidamente raspada, como o Ike Batista. Só que quando foram raspar o cabelo do Ike Batista, perceberam que não era cabelo, e sim uma peruca. Era só tirar, então, e pronto, pendurar no cabide lá. Quando chega com aquela maquininha, né? Que hoje é mais comum, né? Antigamente, as barbearias usavam tesouras. Meu tio-avô Silvio Bortolã, no seu salão, na sua barbearia, na rua Doutor Trajano, usava afiadas e pesadas tesouras. Você se lembra daquelas tesouras? Bastião Barbeiro. Lembra do Bastião Barbeiro? Não. Subindo a rua Tiradentes também, uma barbearia muito famosa aqui em Nimeira? O Bastião cortava com tesouras e tinha a navalha que ele afiava... Naquela... Tira de couro. Tira de couro. Na tira de couro. Então, ele esticava a tira de couro e passava a navalha, que era para fazer a barba do cliente. Não para cortar o cabelo, mas para fazer a barba e cortava com tesoura. Então, hoje, quando você vai nesses salões... Porque hoje, inclusive, você foi no salão da Jô Nascimento. Fui. Foi fazer o cavanhaque, à época, para apresentar o debate dos candidatos a vice-prefeito. Hoje é a maquininha, aquela maquininha, não é? E você passa aqui atrás, passa na frente. É a maquininha que deixa o seu cabelo e a sua barba também aparada. Então, quando for passar a maquininha no Ike Batista, que maquininha que nada. Era uma peruca. Era só puxar. Estava presa com fita dupla face. Era só puxar. Você prefere aquele tempo que você ia no barbeiro e o barbeiro picava bem atrás. Você gosta mais quando pica bem atrás. Eu chego sempre no barbeiro e eu lembro de você, Ivan. É. Quando você fala, ó, corta na frente e pica atrás. Isso, é. Assim que você prefere, nesse tempo antigo que era desse jeito aí, né? Eu chego no barbeiro e digo, olha, faça como você faz com o Ivan Schutzer. É. O Ivan, ah, o famoso Ivan, é o famoso Ivan. Corta na frente e pica atrás. É. Agora, Ivan, outro dia eu estava passando. Outro dia eu estava passando, estava passando por uma rua aqui do centro de Limeira, na frente de uma barbearia. E tinha um cartaz lá na frente, escrito o seguinte, corta o cabelo e pinto. Você está louco. Ah, não entrei. Você está louco. Não sei o que é pior. Não é? Por via das dúvidas. Eu não sei o que é pior. O que será pior? Ah, estava escrito, corta o cabelo e pinto. Ah, não. Ah, não. Vou ficar cabeludo. E vou preservar, né? Vou preservar. Ô, Caio, mas eu continuaria lendo o livro do... Esta parte da minha... Eu continuaria lendo o livro do... Para continuar intacta. Ele continuaria lendo o livro do Ike Batista, se eu fosse evidentemente... Posso dá-lo de presente? Eu trago de presente para você. Pode, pode. Porque... O X da questão. Apesar dos percalços, né? Sofridos aí pelo amigo, hoje é um presidiário, né? Ele foi realmente o homem mais rico do país, né? Ele tem uma visão empresarial bastante larga, né? Bastante profunda. E algum ensinamento ainda deve restar, né? Ele é filho, né? De Eliezer Batista. Eliezer Batista foi ministro do governo federal nos tempos do regime militar. E acho até que depois, Eliezer Batista era um ministro influente com informações privilegiadas que repassou ao filho. Nada disso aconteceu de graça. O Ike Batista estudou fora do Brasil, não se formou. Ele não tem diploma universitário. Tanto é que surgiu aquele meme na internet, né? Quando ele foi preso, que ele estava comprando desesperadamente um diploma universitário. Mas teve, recebeu do seu pai, do Eliezer Batista, informações privilegiadas. Foi outro que explodiu na era Lula, não é? E ele era a referência de qualquer empresário, né? Todo mundo queria ser Ike Batista. Bilionário. Camarada bonitão. Namorava, era casado com a Luma de Oliveira. A Luma de Oliveira saiu num carnaval do Rio com os peitos de fora e com uma coleira com o nome Ike. Lembra disso? Lembro, lembro. Lembra disso? Lembro. E ele tinha bilhões, ele tinha bilhões e tinha Luma de Oliveira e tinha fama e tinha notoriedade e tinha uma linda cabeleira loira. Na verdade, percebeu-se que não era uma cabeleira loira. Tem um ditado popular que diz assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, seria bem o caso de se aplicar isso, né? Se aplicar esse teaxiôno, olha que bonito. Eu já estou falando cedo ao Ike Batista, né? Você pega o livro dele, dá uma boa lida, vê o que é que ele traz de informação ali interessante. Para quem quer ser empresário, para quem quer ser um bilionário, para quem quer mergulhar de cabeça no mundo dos negócios, né? Você, ele deve ter ali ensinamentos importantes para transmitir e aquele negócio. Agora você já sabendo qual é o final da história, você diz, bom, eu vou fazer o que ele diz e não vou fazer o que ele fez, né? Você sabe que esse pessoal do mercado financeiro vive do chamado capital especulativo, né? É o grande mal do país hoje, né? É uma constante... Ah, hoje, já de larga a data. É uma constante roleta, não diria roleta russa, não é? Mas é um constante apostar na roleta, não é? Não é coisa para amadores. Não é coisa para amadores. Você aposta, pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. O capital especulativo é o que sustentou o que o Ike Batista dizia fazer, porque o Ike Batista, quando vai à Bolsa, ele diz que vai fazer. E as pessoas acreditaram, tal era a credibilidade do Ike Batista, que se vendia e se vendia muito bem, que qualquer brasileiro comum, esperto ou menos esperto, inteligente ou menos inteligente, informado ou menos informado, acreditava no Ike Batista. O Ike Batista chegou um momento que se ele dissesse que ele ia vender, com perdão da expressão, bosta enlatada, ele ia conseguir levantar muito dinheiro nos mercados, na Bolsa de Valores, para investir na sua ideia de enlatar bosta e vender. O Ike Batista vendeu uma promessa aos investidores daquela época e, por conta disso, tornou-se o maior, um dos maiores bilionários do Brasil e, por consequência, do mundo. E foi pego, e foi preso, e perdeu a peruca, e perdeu a credibilidade. Nós vemos exemplos assim o tempo todo, não é, Ivan? Sim, achei. De figuras que aparecem prometendo o que parece ser impossível, mas para elas não é, propõem milagres, propõem, sobretudo, prosperidade financeira, que é impressionante o que o cidadão, e é normal, e é para você e é para mim, o que a gente quer ficar rico, não é, Ivan? A vontade que a gente tem de ganhar dinheiro, a vontade que a gente tem de ficar rico, não é, e tem um pessoal que, principalmente, quer ficar rico trabalhando pouco, ou não trabalhando, não é? Essas pessoas se iludem, se iludem, acreditam, investem, e pode ser que dê no que deu, no caso do Ike Batista. É, porque eu não existo, eu não conheço, né, casos de pessoas que ficaram ricas por milagres. A não ser que o cara tenha recebido uma herança muito grande ou ganhado na loteria, né? Não, tirando esses casos, eu digo assim, né, de pessoas que começaram lá de uma certa, começaram quase do nada, ou com muito pouca coisa, e de repente multiplicaram-se os pães, né, como se fosse um milagre, porque a multiplicação dos pães foi um milagre, não é mesmo? Conta lá na Bíblia, pra quem quiser ver, né? Mas fora isso, é muita inspiração e transpiração, que levam o cara a ganhar muito dinheiro. Ou porque ele... Há exemplos clássicos, né, por exemplo, o King Camp Gillette, que foi o cara que inventou a... A Gillette, a lâmina de barbear, que levou o nome dele. Até hoje, essas lâminas todas levam o nome dele, ah, me dá uma Gillette aí, você não fala, me dá uma lâmina de barbear, né? Você fala, me dá uma Gillette. O cara inventou a lâmina de barbear, da observação, de ver as pessoas fazerem barba naquela época, a dificuldade que devia ser, tal, e coisa, ele falou, não, pera um pouquinho e se... Né? É, pronto, um gênio. Uma grande criatividade, uma grande inspiração, levou o cara a ficar milionário. Aliás, parece que o Gillette acho que se ferrou, né? Eu não sei responder. Se eu não me engano... Mas a... Eu acho que eu li alguma coisa, se eu não me engano, ele faliu. Mas trazendo para os dias atuais, eu posso citar Mark Zurkenberg, que é o criador do Facebook. Pois é, pois é. E outros jovens, aqui em Limeira tem um exemplo, eu posso citar sem o menor constrangimento, de uma startup, de uma empresa da era digital, que hoje é uma gigante, é uma empresa bilionária, e que foi criada aqui em Limeira, numa garagem, a empresa Cabum. A empresa Cabum é uma gigante, eu não sei se hoje a Cabum tem capital aberto ou não, se ela tem sócios estrangeiros ou não, eu tenho a impressão que tem, mas a Cabum é uma gigante, criada por dois jovens, ainda jovens, limerenses, numa garagem, na garagem da casa de um deles, e tornou-se um monstro que se tornou, como o Facebook se tornou um monstro, como o Google se tornou um monstro, como o Twitter se tornou um monstro, monstro no melhor sentido, claro, como o Google, todas essas novas empresas da nova economia, essas empresas da era digital, com as quais... E surgiram de onde? Uma sacada. Com as quais nós nos habituamos a conviver, porque hoje nós falamos do WhatsApp, do Zap Zap, mas alguém inventou o Zap Zap, e quem inventou o Zap Zap, provavelmente inventou assim, ó, numa sacada, quem inventou o Zap Zap não teve que ter por trás de si um maquinário gigantesco, não é uma manufatura, não é uma indústria, ela surgiu de uma grande ideia, e alguém, evidentemente, que entendia muito de informática, que desenvolveu esse aplicativo WhatsApp e tantos outros, a gente fala das redes sociais, o Snapchat, o Instagram, o Twitter, o Facebook, o Google, o Google e o Facebook, Ivan, hoje são as duas maiores empresas de publicidade do mundo. O Google e o Facebook engoliram no mundo a televisão, o rádio, o jornal impresso, a revista, a mídia out of home, que é o outdoor, que são os backlights, os frontlights, que a gente vê os painéis, os painéis, painéis, painéis eletrônicos, que a gente vê na rua, Google e Facebook são as duas gigantes também da publicidade no mundo, revolucionaram a publicidade no mundo, e elas foram comprando outras empresas também, como o YouTube, como WhatsApp, como o Wazevan. Nós íamos para São Paulo ou para qualquer outra cidade, e quando a gente não sabia o endereço, ou a gente ia pelo rastro, ou ia pelo cheiro, ou ia pela indicação, você lembra disso? Sim. Ô, meu senhor, onde é que fica tal lugar? Tem um ditado popular que diz que quem tem boca vai à rua, por causa disso, né? Porque quer ir a algum lugar, vai perguntando. Ou então a gente pegava aqueles grossos mapas da quatro rodas, não é isso? Sim. Eu vou olhar no mapa, hoje não, hoje a gente usa Waze, que é uma reinvenção do GPS, e por aí vai. Essas ideias geniais deixaram certamente os seus donos bilionários. Mas não basta ter a genialidade, a criatividade, porque há muita gente criativa no mundo. Há muita... Todos esses exemplos que você deu, agora das novas tecnologias, certamente teve muita gente que pensou em alguma coisa parecida, em algum momento teve este insight, né? Essa ideia de, puxa vida, e se a gente criasse um negócio assim, essa de tal? Ah, que bacana é mesmo, ia funcionar legal. Só que do pensar e o executar... Ao executar, tem uma diferença. Há uma diferença muito grande. E há uma série de exemplos no mundo todo. Por exemplo, o rádio. Nós estamos falando aqui, no microfone da educadora, que é uma emissora de rádio. Quem inventou o rádio? Ah, meu amigo, se você for procurar na história, quem inventou o rádio, você vai encontrar um monte de gente que trabalhava na ideia, ao mesmo tempo. Um lá na Itália, outro nos Estados Unidos, outro na Alemanha. O Dielmo Marconi, né? O Dielmo Marconi. Mas há quem diga aqui no Brasil que foi padre Roberto Landel de Moura. Sim, ele trabalhava nisso. Ele tinha experiências. E que foi tido como um bruxo na época. Pois é, ele tinha experimentos realizados na época e ele certamente foi um dos pais, mas ele é certamente um dos pais do rádio. Quanto ele foi mais cedo que os outros, não dá para saber. Agora, quem patenteou, quem obteve a patente lá nos Estados Unidos foi o Marconi. Está vendo? Aí o pai do rádio é o Marconi, não. O inventor do rádio é o Marconi, não. Tinha um monte de gente trabalhando na ideia ao mesmo tempo. E quantas vezes Thomas Edison falhou até inventar a lâmpada? É, a lâmpada elétrica, exatamente. E quantas vezes Graham Bell falhou até inventar o telefone? É, o telefone é outra história dessas que pessoas, outros gênios, vários gênios trabalhavam ao mesmo tempo na ideia. Só que teve um que ou chegou primeiro no mercado, por algum motivo, deu certo chegar primeiro no mercado, ou obteve a patente, ou a invenção dele, de repente, foi superada por uma outra tecnologia, de algum outro que trabalhava no mesmo caminho também. Como acontece até hoje, tem uma expressão usada que é a obsolescência da tecnologia. Ah, inventaram o videocassete, depois de um tempo inventaram o DVD, depois de um tempo inventaram o Blu-ray. E hoje não tem nem videocassete, nem DVD, nem Blu-ray. O Alckmin, quando surgiu... Hoje tem Netflix. O Alckmin, quando surgiu, foi considerado uma revolução. Diakio Morita, da Sony. Foi uma baita de uma revolução. Durou o quê? Durou alguns anos. Depois veio o Discman, que era o CD no lugar da fita cassete. Depois chegou o iPod, criado pelo Gessy, um gênio inventivo maravilhoso que modificou uma série de indústrias no mundo, Steve Jobs. Ajudado por outro gênio mais discreto, Steve Wozniak, que criaram a Apple. E da Apple, o Macintosh. E do Macintosh, o iPod. E o iPod, que muda totalmente a indústria da música no mundo. E depois, o iPhone. O iPhone que muda totalmente a indústria do telefone no mundo. O Macintosh, o Mac, mudou totalmente a história dos computadores pessoais do mundo. Eles criaram o mouse. Eles criaram aquele índice dedutivo com os ícones na tela, porque antes não havia os ícones na tela, além do design aplicado especialmente pelo Steve Jobs, que era um especialista em design e um detalhista espetacular. Aí surge o iWatch, que era uma tentativa de mudar o negócio do telefone no mundo, porque é um pequeno computador, que eu ainda não comprei, não tive dinheiro para comprar. Um pequeno computador que você carrega no pulso. Mas também ele modificou, o Steve Jobs e o Steve Wozniak e a Apple, também modificou a história, mais uma vez, dos computadores pessoais, com a criação dos tablets do iPad. E ele também modificou, sabe o quê, Ivan? A história do desenho animado no mundo. Com a criação... Primeiro com a criação da Nexus e depois com a criação da Pixar. Pixar, é. E por conta da... Por favor, não confundir Pixar com Pixel. E nem com Pixar. Muito menos. A Pixar, que lançou Toy Story e que revolucionou os negócios da maior companhia de mídia e entretenimento do mundo, The Walt Disney Group. Você sabia que Steve Jobs é o maior acionista pessoal do grupo Disney? Não, não sabia. Ele é, por conta da Pixar. Porque quando terminou o contrato da Pixar, ele disse, olha, vou me arrancar daqui. E os americanos da Disney disseram, não vai não. Porque eles perceberam que as crianças não queriam mais saber do Mickey, Ivan. Aliás, Ivan, em agosto agora o Mickey faz aniversário. Você sabia disso? Também não. Dia 19 de maio... Dia 19 de agosto, perdão. Vamos mandar o carequinha para ele. The Mickey Mouse faz aniversário. E dá para imaginar que um desenhista que também quebrou muitas vezes... Estou contando essa história para você que tenta e não dá certo. Tenta de novo e não dá certo. Abre um negócio e quebra. Tenta fazer e quebra a cara. O americano fala, never give up. Nunca desista. Se você tem um sonho, nunca desista. Prossiga. Acredite no seu sonho. Corra atrás do seu sonho, da realização do seu sonho. É possível. Deus dotou a todos nós de pernas e braços e olhos e narizes e ouvidos. E boca e dentes. Alguns de nós podemos ter até um defeito físico ou outro. É possível. É possível. Acontece. Mas todos nós temos cérebro. Todos nós temos inteligência. Todos nós temos a capacidade de desenvolver alguma coisa. Ou como excelentes funcionários. Ou como excelentes colaboradores de uma organização, de uma empresa. Ou como excelentes prestadores de serviço. O vendedor, por exemplo, é um autônomo. É um prestador de serviço. Ou como empreendedores. O Walt Disney quebrou a cara uma, duas, dez vezes. Ah, mas todos esses aí. Walt Disney perdeu. Todos esses. Walt Disney perdeu a sua principal personagem à época, quando lhe faltava tudo, inclusive o dinheiro. Lhe faltava menos a esperança, que era o personagem Oswald. O Oswald foi roubado por um outro estúdio. Não era um rato. E um rato, a partir de um rato, ele construiu o seu enorme patrimônio. E a enorme história de sucesso do grupo Disney. Que fez lá para a década de 30, lá para a década de 40, você vai se lembrar, aquele lindo desenho animado, aquele filme em desenho animado, Fantasia. Você se lembra do Fantasia? O primeiro grande sucesso de Disney. Depois, tudo, tudo começou de um camundongo, de um rato. E a gente quer ver tudo, mas não quer ver um rato. Ivan, eu me cago de medo de rato. Se um rato aparecer na minha casa, eu saio correndo, eu não fico. Eu tenho medo do rato. Eu morro de medo do rato. Mas um rato iniciou o império. De quatro ou de duas pernas? Olha, de duas pernas a gente está acostumado a conviver, né Ivan? É mais fácil, agora, de quatro pernas, o grupo Disney diz, It was started by a rat, by a mouse. Tudo começou, tudo foi estartado por um rato, pelo Mickey Mouse. A Iva, só para encerrar essa história, as crianças pararam de se interessar pelo Mickey Mouse. Pela Minnie, pelo Pateta, pelo Pluto e pelo Pato... Você sabe imitar o Pato Donald, não? Não, eu não sei. Você sabe imitar todo mundo? O Pato Donald fala mais ou menos assim, né? O Pato Donald fica bravo, né? Você imita todo mundo. Você imita o Lula. Imita o Lula, então. Pode ver você imitando o Lula. Eu não sei imitar o Lula. Bruno é muito melhor imitador do que eu. Mas o Pato Donald, quando fica bravo, é mais ou menos assim, né? E as crianças não querem mais saber de Pato Donald, as crianças não querem mais saber de Mickey. E aí aparece o Steve Jobs com as criações da Pixar, porque o mundo mudou até no desenho animado. E até o desenho animado foi mudado pelo Steve Jobs. Bom, mas o resumo da nossa conversa aqui, né? O resumo dessa conversa começou lá com o Ike Batista e o livro do Ike Batista e o conhecimento, né? A sabedoria do Ike Batista para o mundo dos negócios. O resumo da ópera é o seguinte e dessa conversa. Todos esses caras que a gente citou aqui e outros tantos que a gente não citou, né? Que são considerados exemplos de absoluto sucesso, seja nos mais diferentes ramos de atividade humana, todos eles foram grandes colecionadores de fracassos. Sim. Erraram. Erraram tantas e tantas vezes, tantas e tantas vezes, até o dia que deu certo. Com adendo, né? Quando a gente fala de Newton, a gente fala de Henry Ford, a gente fala de Graham Bell, a gente fala de Thomas Edison, de Einstein. Quando a gente fala de Albert Sabin, quando a gente fala de Silvio Santos, quando a gente fala de Walt Disney, quando a gente fala de Steve Jobs e Steve Wozniak, para citar alguns exemplos, nós não estamos falando de pessoas que falharam e que agiram de maneira corrupta para se locupletar, diferentemente de Ike Batista, né? Você falou do Ford, o Ford, Henry Ford, né? O grande exemplo, o criador da linha de montagem, né? Quando você fala em indústria automobilística, a Henry Ford é o gênio da indústria automobilística, né? Nós temos aqui uma história, aqui no Brasil, né? O Ford, este Henry Ford, veio para cá, comprou lá um baita de um monte de terra na Amazônia, criou uma... queria criar uma cidade lá, Fordlandia. Fordland, Fordlandia, né? Aqui no Brasil, e criou, né? Criou porque queria extrair o... como é que chama lá? A seiva da seringueira, né? Para fazer borracha, para os pneus, os carros, qualquer coisa assim, uma coisa parecida com isso que ele queria fazer aqui no Brasil. Quebrou a cara, se arrebentou, está lá. A história está aí, para quem quiser ver, de um dos fracassos do Henry Ford. Essa gente é que colecionou fracassos um atrás do outro. Por isso que essas histórias aí de sucesso... Aliás, o homem que criou o automóvel e diziam para ele, ó, não vai dar certo porque as ruas foram feitas para cavalos passarem, né? É, pois é. E num dado momento, ele dizia que fabricava automóveis de todas as cores, desde que todas as cores fossem preto. É, você pode comprar um Ford de qualquer cor, desde que seja preto. Enfim, histórias mil de sucesso, mas que são... Tem um rastro de fracasso, né? Que deixaram um rastro de fracasso. E você, por isso que você falou aí, que não pode desistir, não pode desistir nunca. Tem que ser sempre assim. Persistir. Certo, Caio Bortoni? Ivan Schutzer, ontem nós não falamos de futebol? Não. Até porque... Não, ontem é o que dominou a nossa conversa aqui, nem foi a nossa conversa, não, que dominou o tema aqui do... O tempo, que dominou o tempo do colóquio, foi aquela notícia lá. Vou pedir ao Gustavo para conferir se nós estamos ao vivo no Facebook também ou apenas na página. Estamos ao vivo no Facebook também. Muito obrigado. A notícia que valia a pena ser divulgada, não é, Ivan? A despeito de ser uma notícia triste, não é? De um assalto com morte. Sim, era o que estava acontecendo naquele exato momento, né? A gente estava trazendo a informação aqui no ato, aqui naquele momento, daquele caso lá do assalto. Que agora hoje já se tem um pouquinho mais de informação e a polícia continua pesquisando para saber o que mais está por trás disso e se há ligação entre os dois assaltos, né? A essas operadoras de crédito aqui na cidade de Limeira. Que é uma cobrança que deve ser feita, não é, as autoridades policiais, porque são crimes de características muito parecidas, não é? Muito, muito. A porra louquice de ambos. Exatamente. Né? Movidos por uma dívida, possivelmente, com profissionais... Vai saber. Com profissionais, não. Com traficantes, não é? Profissionais do tráfico de drogas. É, profissionais do tráfico. Não deixa de ser. A turma do andar de cima lá do tráfico de drogas. É implacável, inclusive, né? Você não fique devendo para essa gente aí, porque... Agora, você falou que o Santos está perdendo o Thiago Maia. O outro que perdeu não vai fazer a menor diferença, né? O Caju, né? O Caju não faz a menor diferença para o time do Santos, né? O Caju é uma promessa, né? Foi emprestado, né? É uma promessa, foi emprestado. É uma promessa. Se o Nilmar jogar bola, né? O problema é que o Nilmar não joga bola há um ano e meio, né? O problema é que a perda do Thiago Maia é uma perda importante para o time do Santos, porque é um jogador... Olha, eu digo para você, Caio Bortolã, esse garoto, ele tem vinte e poucos anos, vinte e um, acho que no máximo. É que ele vai para o futebol francês, rapaz. Eu acho que aí que foi um... Não era uma boa para ele. Ele poderia talvez esperar um pouquinho mais, ir para uma Espanha, né? Uma Itália, talvez. Mas, enfim, quem sabe lá nesse time que vai ser comandado pelo Bielsa, que foi quem pediu a contratação dele, quem sabe ele consiga um destaque internacional, internacional, mas é uma projeção maior. Ivan, é porque o Brasil não fabrica mais jogadores bons o suficiente para jogarem no Milan, na Juventus, na Internazionale, no Real Madrid, no Barcelona. Esse moleque... É jogador, digamos, para... Não é uma segunda divisão, mas é uma segunda classe na Europa. Mas esse moleque é muito bom de bola. Esse vai fazer falta para o Santos. É muito bom de bola. Muito bom de bola. A capacidade física desse cara é inesgotável. E ele tanto combate bem, ele tanto destrói, como arma bem. Ele só precisa melhorar a capacidade dele de conclusão, que ele não tem. A conclusão dele é... Deixa a desejar um pouquinho, muito embora ele tenha feito um gol ou outro. Mas olha, esse é um garoto que eu acho que vai estar na Seleção Brasileira em breve. E a hora que ele chegar na Seleção Brasileira, não sai mais. Agora, que draga do São Paulo, hein? São Paulo, rapaz... Não disse que droga do São Paulo, eu disse que draga, hein? Será que está escrito na estrela? Nas estrelas? Pelo jeitão, está, hein? Rapaz, o Dorival chegou lá e não conseguiu... Não conseguiu dar uma animada no time? É, o São Paulino, né? Eu tenho muitos amigos São Paulinos, mas o São Paulino com seu tradicional nariz empinado vai dizer, time grande não cai. Mas o São Paulino, de bom senso, sabe e consegue entender duas coisas, né? Que não tinha um time maravilhoso e a diretoria do São Paulo vendeu quase todo mundo, né? E deve vender mais alguns. O time de São Paulo é fraco, Ivan. Talvez não seja fraco o suficiente para cair. Eu acho até que não é. Mas o Palmeiras tinha um time em 2003 que não era fraco o suficiente para cair e caiu. Olha, o Santos, quando o Dorival chegou no Santos, o Santos tinha ganhado o Campeonato Paulista e aí começou... Ganhou o Campeonato Paulista, aquele negócio... Ah, ganhou o Campeonato Paulista, agora vamos ser campeão de tudo, né? Aquela coisa bem do brasileiro, né? Aí entrou no Campeonato Brasileiro e o time desarranjou. Começou a levar uma piumbada atrás da outra. O time estava irreconhecível. Aí, pô, vamos buscar um técnico, né? É o que se faz no futebol brasileiro. Pegaram o Dorival, o Dorival chegou. Uma arranjada que ele deu no time, uma rearranjada, uma arrumada que ele deu no time, o time, porra, se encontrou, ele estabeleceu um padrão de jogo para o time. Mas você está se referindo ao time do ano passado, né? Não, não, do retrasado. Ninguém tiraria no ano passado o brasileiro do Palmeiras, né? O ano foi do Palmeiras, ano passado, né? Estou falando de quando o Dorival chegou no time do Santos. Quer dizer, quando se falou, bom, o Dorival vai para o São Paulo, eu imaginei, pô, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez quando ele chegou no Santos. Ele chegou, arrumou o time, taticamente, modificou, taticamente, posicionamentos dentro do time e arrumou o time do Santos. Pô, mas ele pegou o Santos com o Vitor Ferraz voando, com o Zeca voando, com o Renato Bem, com o Lucas Lima voando, com o Ricardo Oliveira voando, com o Giovânio. Aí ele chega no São Paulo com o Arboleda, com o Petros. Não, esse Arboleda é bom de bola, hein? Com o lateral Bufarini, com esse goleiro, né? É difícil, né? Esse Arboleda, ele estreou no jogo contra o Santos. Os rapazes, ele joga a bola, esse cara. Agora, o time está em frangalhos, né? O time está em frangalhos. E a bola, sabe como é que é o negócio, Caio? É aquela coisa do emocional. A bola está queimando o pé dos caras. É, exatamente. Pô, não toca para mim, não. Sabe aquele negócio? Pô, não toca para mim, não. Se vier para mim, eu já toco logo para outro. Não deixa, eu não quero, sabe? Porque... Perceba, em 2003, o Palmeiras caiu com um time que não era para cair. Você olhava o Palmeiras no papel, não era para cair. Em 2007, o Corinthians caiu com um time muito ruim. Aquele time do Corinthians era horroroso. Era horroroso, tinha de cair. Ano passado, o time do Internacional caiu. Você olhava no papel, não era time para cair. Então, há muitas situações em que no papel você olha para o time e você fala, não é possível. Esse time não vai cair. E você olhando no papel para o time do São Paulo, tem o Prato lá na frente, tem o Cueva. É que o Cueva quer sair, não é? O Cueva quer jogar no futebol internacional. Esse Wellington Nen, você se lembra do que fez o Wellington Nen no Fluminense, quando foi campeão brasileiro? Então, há alguns talentos ali no elenco. Esse Júnior Tavares, lateral, que falam maravilhas do Júnior Tavares. O Juscelet, que hoje é o jogador mais lúcido do São Paulo. Você imagina que o São Paulo possa fazer alguma coisa diferente, mas... É, você precisa arrumar a cabeça dos jogadores. O emocional ali está complicado, está queimando o pé de todo mundo. E percebem, não sai do rebaixamento na próxima rodada, mesmo que ganhe do Vasco, continua no rebaixamento. É. Pois é, tudo isso aí é pressão. E aí tem aquela coisa, né? Precisa fazer três pontos para chegar a 15, porque o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 15. Mas aí o primeiro ganha em van e vai para 18. Aí no jogo seguinte precisa ganhar para chegar a 18. Ganha e chega em 18. Mas o que tinha 18, ganhou também e foi para 21. É a força. Ou empatou e foi para 19. É aquilo que eu chamo de força gravitacional da zona de rebaixamento. Ela tem uma força gravitacional. Você ganha um ponto, o outro ganha também e pronto. Você continua lá, no mesmo lugar. Você ganha um jogo, o outro ganha também e pronto. Você continua no mesmo lugar. Agora aí é o pênalti que deram para o Palmeiras, hein, Númina? Não, porque lá é uma piada, né? O que é aquilo, hein, meu amigo? Sou juizão lá, pelo amor de Deus. E se fosse para o Corinthians, Milton Neves ia gritar, pito amigo corintiano, que coisa, né? Como a imprensa trata carinhosamente o Palmeiras, né? Como tem palmeirense na imprensa, como a imprensa trata carinhosamente o Palmeiras. E roubam de time pequeno, né, do Vitória. Que pênalti que foi aquele? Estava 1x0 para o Vitória. Eu não vi como é que a imprensa, a imprensa de maneira geral... Muda completamente o resultado de um jogo, né? A crônica esportiva balizada, eu não vi como é que de maneira geral, ela tratou o pênalti. E no jogo, eu estava assistindo o jogo, eu assisti o jogo inteirinho do Palmeiras com o Vitória. Aliás, esse domingo eu já falei aqui ontem, eu assisti dois jogos, os dois jogos me maltrataram profundamente. O Levir Cup concordou com você, né? O Levir Cup disse, a única coisa boa desse jogo Santos e Vasco é que não teve torcida. Não, foi horrível. Assim o torcedor não sofreu. Não, horrível. Foi um jogo horroroso. E o Palmeiras e Vitória também maltrataram a bola até não poder mais. É que o jogo do Palmeiras e Vitória teve seis gols. Sim. Então engana, ilude. Você fala, ô, puxa vida, seis gols, um jogo de seis gols. Uma porcaria. O Vitória, em determinados momentos do jogo, colocou o Palmeiras na roda. Botou uma pressão incrível em cima do Palmeiras. Eu tenho impressão que o Palmeiras largou mão do brasileiro. Eu tenho impressão que o Palmeiras agora está preocupado com a Libertadores. Nem com a Copa do Brasil. Eu tenho impressão que lá dentro o foco agora é a Libertadores. Eu não acho que o Palmeiras vai se esforçar muito pelo brasileiro. E a Copa do Brasil, nesse momento, para o Palmeiras é melhor perder, Iva. Como é que chama aquele... Porque o raciocínio é simples. O Palmeiras não tem Mundial. Para ganhar o Mundial tem que ganhar a Libertadores. E o foco do Palmeiras tem que ser a Libertadores. Sim. A Copa do Brasil muda pouca coisa, né? Se o Palmeiras jogar um campeonato brasileiro meia boca com o elenco que tem, vai ficar entre os seis primeiros, vai para a Libertadores ano que vem. Então, eu tenho impressão que lá dentro vão abrir mão. Não, mas o time não está jogando bem. Vão abrir... Não, não está jogando bem desde o começo do ano. Não está jogando bem. Mas vão abrir mão do... O Alexandre Matos, né? Que é o diretor do futebol. Do brasileiro e vão abrir mão da Copa do Brasil. Não é isso? Alexandre Matos, que é o diretor do futebol. Essa vinda dele outro dia aí, que veio, apareceu para dar entrevista coletiva. Ele foi lá e... E para dizer bobagem, né? Ele falou isso. Para dizer que o Palmeiras tinha 90 jogadores, passou até 80. E hoje o Palmeiras tem só 70 jogadores, ele só paga 70 jogadores. Isso é planejamento. Planejamento, meu amigo? 70 jogadores? Não. Não, planejamento. E olha, e o São Paulo também, e o Corinthians também, e o Santos também. O que tem jogador desses times sendo pagos pelo próprio time, jogando em outras equipes, é uma grandeza. Pois é. Isso é falta de planejamento, não é planejamento. Não tem a dúvida. Palmeiras está jogando mal. Não era para jogar mal com o time que tem, com o elenco que tem. Não é time, não é elenco. Com o elenco que tem ali, você podendo montar um time de acordo com as suas convicções, do que é, você acha que seja o futebol, ainda mais o Cuca, que conhece, né? E não consegue encontrar um time. Pois é. Tem coisa errada lá, tem coisa errada lá, que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas tem coisa errada lá, tem. A ponto do diretor de futebol virar público, né? Falar ele, falar. E aí acontece esse jogo horroroso que estava, o jogo do Palmeiras. O Palmeiras começa perdendo o jogo, o jogo estava horroroso, o Vitória estava botando pressão em cima do Palmeiras, dentro do Allianz Parque. E aí o juiz deu aquela, né? Quebrou o galho do Palmeiras, viu? Quebrou o galho do Palmeiras porque o negócio poderia ficar sério ali, poderia ficar grave. Aquele empate veio em boa hora. É isso aí, meu caro. Vamos acompanhar a rodada de amanhã, nesse final de semana, nesse meio de semana tem rodada. No próximo final de semana tem rodada. E a Inter volta a jogar, né? Nesse meio de semana joga contra o Taboão. E no próximo final de semana tem Inter e São Paulo no Limeirão. Acho até que eu vou no Limeirão para acompanhar essa partida. Inter e São Paulo B? Calma lá. Está aí a chance de reabilitação da Inter, hein? Calma lá. São Paulo B é por sua conta. É São Paulo B. Por minha conta é Inter e São Paulo. É Inter e São Paulo. Os caras vêm com o uniforme do São Paulo, os caras treinam lá em Cotia. São jogadores do São Paulo Futebol Clube. E faz 12 anos que o São Paulo, ainda que o time B do São Paulo, faz 12 anos que o Tricolor não vem a Limeirão. Então, Paulo Gachê, torcida São Paulina, é uma oportunidade. Você vai ao estádio, você paga o ingresso. Nós devemos ter, inclusive, ingressos para sortear aqui durante a semana. Você ajuda a Inter e vê o São Paulo. Se é o time B do São Paulo ou se não é, não interessa. É São Paulo. É São Paulo. E é a chance da reabilitação da Inter, né? Sem dúvida. É pegar um dos times mais fracos da Copa Paulista. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque o Santos B também está participando e só apanha. Mas é Santos. Então, ele só apanha. Só apanha. Aliás, quando a Inter for jogar lá em Santos contra o... Não sei se vai pegar no cruzamento o Santos. Não está, acho que não estão no mesmo grupo. Está em outro grupo. Mas eu vou... Faço no futuro. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se a Inter for jogar em Santos, contra o Santos, faça um convite para que você vá comigo. Vamos. Nós vamos à Baixada. Iremos, iremos. Nós tomamos um caldo de cana e comemos um pastel e depois a gente volta para o dia seguinte. Ainda mais com caldo de cana e pastel, pô, estou nessa. Um abraço. Boa tarde, educadora.